Música Fala aí pessoal, meu nome é Vitor Senden, esse aqui é o meu projeto, é o nível de caixa d'água Conforme vocês viram aí no vídeo, isso aqui funciona como uma boia Cada vez que sobe o nível, ele vai te dando o nível da sua caixa d'água e você pode ver os parâmetros da sua caixa d'água Você também pode botar vários parâmetros dentro da sua caixa, como quando chegar no vermelho e acionar a sua bomba de água E quando chegar no verde, ela desligar e você economiza água e luz Bem legal o nosso projeto aqui, é curso de eletrônica, é Lourdes Uma realização Escola Técnica Sandra Silva, vem estudar com a gente Pense, crie e transforme